Uma ida no mercado, um décimo do seu salário, empréstimo Não tem prestado, investe no que tem saudade O sonho de uns 20 metros quadrados, como que compra espaço Se eu sou assim, relaxado, como quem veio do espaço Eu aloquei uma nave, acho que eu vim em pedaços Quando caí nesse mundo, eu me vi em toda parte Seria isso, empatia, o empate dessa minha briga interna Entre a minha Vênus e Marte, imagina Vocês falam de amor tenso, é que não bate muito bem com tudo que eu vejo Desigualdade já começa a progredir por dentro Onde você se alimenta, ou vira alimento, aumento, aumento A temperatura e artifício, as chuvas atrasaram a cura Porque não, não matariam mais Esse pesadelo parece pintura, mas faço uma jura Que nessa loucura dá pra encontrar a paz Se você quiser ver o pôr do sol De uma roda gigante, posso te mostrar Um mundo brilhante pra gente guardar Se você quiser ver o pôr do sol De uma roda gigante, posso te mostrar Um mundo brilhante pra gente guardar Aproveite a viagem, não são brinquedos, são artes compondo todo esse parque Tipo alícito, atravessa miragem, não tenha medo, não pare O mundo é grande abraço Com todo o esforço não se deixe em leva Só faça com que essa semente se espalhe no maior estilo Faça da terra o paraíso Tatuei pra quando fica velho isso fazer sentido Eu orei pra quando olhar pra trás entender o meu caminho Se eu mudei foi pra valorizar quem hoje está comigo Eu era estranho no ninho, igual ninho no açaí Mano cadê o seu disco, quem dera está pra sair Mas com tanto acontecendo, me diz quem não quer sair Sair para conquistar, livre pra poder invadir Mendes, cortando os males pela raiz Não que não exista maldade ao querer possuir Invasão de propriedade, eu morindo te abri Pra mostrar que não há nada que tu não possa conseguir Adentrar, apoderar, alastrar, difundir A ideia vai corroer, corromper, consumir A liberdade é isso, se morrer ou sumir Vou virar tinta pra você escrever sobre mim, sobre nós Sobre nós Se você quiser ver o pôr do sol De uma roda gigante posso te mostrar Mundo brilhante pra gente guardar Se você quiser ver o pôr do sol De uma roda gigante posso te mostrar Mundo brilhante pra gente guardar Se você quiser ver o pôr do sol De uma roda gigante posso te mostrar Mundo brilhante pra gente Adentrar, apoderar, alastrar, difundir A ideia vai corroer, corromper, invadir Mundo brilhante pra gente guardar Mundo brilhante pra gente guardar